Ora então, bem-vindos a mais um Notícias Sporting. Rapaziada, oiçam bem o que eu vos digo e gritai todos comigo. Viva o Sporting! Bora falar de Sporting Clube Portugal, Notícias Sporting. Vocês já sabem, aqui no Defender o Sporting, conteúdo diário sobre a maior potência desportiva nacional, por isso não conheces o projeto. Inscreve-te no canal e vem falar de Sporting todos os dias. Deixam o like no vídeo para espalhar pelo mundo leonino e bora falar de Sporting Clube de Portugal. Ontem foi dia de debate leonino, hoje será dia de falar de Notícias Sporting. Amanhã será mais um dia de falar de Sporting Clube de Portugal. Na pauta de hoje, clubes formadores em Alvalade. Rafael Rato pode render milhões ao Sporting Clube de Portugal. Expectativa por um 23 forte, os prémios Trump e muito mais no Universo Leonino, na pauta do Universo Leonino. Ora então, roda a vinheta que é a hora de falar da maior potência desportiva nacional. É hora de falar de Sporting Clube de Portugal. O que é o Sporting Clube de Portugal? O que é o Sporting Clube de Portugal? O que é o Sporting Clube de Portugal? Ora então, vamos então às notícias do Sporting Clube de Portugal de hoje. Começamos então por reações ao Sporting Clube de Portugal 3, Melilla 1. O Sporting segue em frente na CEV Cup de vôleibol. Os leões bateram assim o Melilla. A formação espanhola do Melilla no dia de ontem. O Sporting tinha perdido a primeira mão por 3 bolas a 2. Ou seja, 3 sets a 2. Quais 3 bolas? 3 sets a 2. E agora venceram com naturalidade por 3 sets a 1. Destaque para o ambiente de formativo em Alvalade. Muitos jogadores das modalidades de Sporting. A equipa de vôlei feminino. Um ambiente digno no pavião João Rocha de Sporting Clube de Portugal. No ambiente do pavião João Rocha faltou um pouco mais de aderência e da massa associativa. Sabemos que não é um problema dos adeptos. Mas não vamos entrar por aí hoje. Sporting então a vencer por 3 sets a 1. A formação do Melilla. Ainda no pavilhão da Luz o Sporting deu show no dia 14 de dezembro. Que sabemos que é o dia mundial do Lampião em homenagem ao 7 a 1 aplicado a 14 de dezembro de 1986. O Sporting vence por 93,90. A formação encarnada no próprio pavilhão da Luz. E vamos deixar dois destaques aqui muito rapidamente sobre o Sporting Clube de Portugal. Marcos Lovat Jr. 28 pontos. Que monstro. Este senhor é um monstro do universo leonino. Destaque ainda para Joshua Payton. Joshua Payton que está de regresso à Alvalade. Começou com 13 pontos e 7 ressaltos. Ou seja, Joshua Payton está em dia com o Sporting Clube de Portugal também no derby. Primeiro tempo que terminou. Ou seja, no fim dos dois períodos o Sporting perdia por 62 a 63. Mas os leões terminaram, deram a volta e venceram por 93,90. A grande vitória da secção. Destacar também já aqui aquela... Aquela ceticada. Estamos em modo do hóquei. Não houve derby no hóquei, mas... Aquela modo do hóquei. Que a formação encarnada tanto reclamou e tanto barulho fez por o derby do handball. Que esteve... Ah, de ser o mesmo horário das seleções. E que, ah, nos derbys há muita gente, muita aderência da população encarnada. Ora, então no pavilhão da Luz. Num jogo que não havia mundial de futebol. Num jogo que não era no mesmo horário da seleção. Esteve menos gente no pavilhão da Luz para ver o derby do basquetebol. Então fica aqui um grande abraço à população encarnada que tanto barulho fez pelas redes sociais. E afinal, o jogo que foi à mesma hora do Mundial de Futebol, no mesmo horário que Portugal-Marrocos, no derby do handball e tanto barulho se fez, teve mais aderência e mais espectadores do que o derby do basquete marcado para o dia de preferência dos encarnados. Fica aqui só este pitaco, porque acho que é importante também falarmos sobre isso, porque tanto barulho se faz nas modalidades. E as modalidades não têm culpa nenhuma. E muitas vezes dirigentes e comunicadores fazem barulho por modalidades que nem conhecem e também por realidades que desconhecem. Como tiram daqui, vamos falar rapidamente dos Prémios Strompe. Ada, o Garten e o Matheus Fernandes são os jogadores da equipa principal que vão ser distinguidos ainda nos Prémios Strompe de amanhã, sexta-feira. Num evento anual que têm personalidades ligadas ao Sporting Clube de Portugal. Ada, que será nomeado no cargo de populista do ano, disse à Comunicação Social que é um prémio especial, porque é dado por pessoas que conhecem bem o clube e que o vivem há muito tempo. É um prémio dado pelos nossos adeptos e acho que para qualquer jogador é sempre um reconhecimento importante e que está feliz por recebê-lo. O Garten, que foi nomeado na secção Revelação do Ano, a dizer que é uma surpresa e uma alegria que está feliz por receber um galardão tão bonito e com tanta história dentro do clube. É graças ao seu trabalho e ao sacrifício dos companheiros também a deixar-se destaque. Rapidamente aqui. Fá-se-á pelo Prémio Academia, onde o nomeado é Matheus Fernandes, enquanto jogador da formação e ex-residente da Academia, sempre nos explicaram que era importante valorizar o lado humano e isso também conta, mostra muito do trabalho que a Academia faz connosco. Por exemplo, os psicólogos é importante saberem que criam bons jovens e bons valores para os jogadores. É um grande orgulho receber um prémio de Trump e queira dar continuidade ao seu trabalho diário, ouvir as pessoas certas para atingir o melhor. Ele é de destacar aqui um destaque para a frase final de Matheus Fernandes, que parece-me importante e interessante e também que deixa-nos certamente repletos de alegria. O meu sonho de menino sempre foi jogar em alvalade e até já marquei o que é ainda melhor. Agora vêm coisas novas e o trabalho tem de continuar em prol do Sporting. Gostei bastante de ouvir as declarações bastante sóbrias do jovem Matheus Fernandes. Ora então, o Sporting está com uma expectativa por uma entrada em 2023 muito forte. Como a gente já tinha adiantado, o Sporting encadarava esta taça da liga como uma definição de rotas, ou seja, o Sporting a trabalhar muito forte para ter uma segunda volta muito melhor que a primeira e corrigir os erros neste início, no primeiro mês já em janeiro, o Sporting entrar mais forte aqui com novas medidas. Também no mercado certamente vamos ter uma outra novidade no plantel leonino. É essa a expectativa não só da massa associativa, mas também da estrutura do Sporting. Ou seja, esperemos um 2023 que venha com muita força e que traga um Sporting mais forte. Ora então, em alvalade, numa iniciativa promovida pela ECA, a Associação Europeia de Clubes, o Sporting recebe mais de 40 clubes formadores, entre eles o Ajax, os principais clubes, Boca Juniors, os principais clubes de formadores então do planeta, estão reunidos três dias em alvalade para uma iniciativa que é sempre de ressaltar da formação de atletas, do respeito pela formação e também para o crescimento destes clubes. Então o Sporting a receber as maiores potências formativas. Destaque também do coordenador do Ajax, que deixou muitos elogios à formação, leonina, Eduardo Claus, deixou destaque ainda que a Ajax e Sporting têm um ADN e uma filosofia muito parecida e que torce pelo sucesso dos leões e da formação holandesa naturalmente. Ora então, um grande abraço também para esse clube gigante formador que é o Ajax. Ora então, para terminarmos aqui, vamos para a última notícia do dia. Rafael Rato poderá render milhões. Vocês sabem de quem eu estou a falar. Aquele indivíduo que recheiu o Sporting Clube de Portugal e que ainda deve cerca de 25 milhões de euros ao clube. Esteve no Mundial do Catar e parece que, ou que parece, a imprensa internacional faz eco, não só no dia de 15 de dezembro, mas já vem fazendo eco ao longo desta semana, com o Chelsea. A formação que foi adquirida por um milionário, novamente, depois do delegado de Roman Abramovich. O meu rosto não está em dia, só deixar isso bem destacado. Rafael Rato poderá render milhões ao Sporting. Uma transferência na ordem dos 100 milhões de euros é a expectativa da imprensa internacional por parte do Chelsea, a formação milanesa. E além dessa dívida de 25 milhões, que poderá ser liquidada nessa transferência, também o Sporting deverá receber valores da situação formativa do atleta, que poderão andar na ordem dos 7 a 8 milhões de euros desse grande, gigantesco bolo de 100 milhões de euros. Ou seja, estaremos a falar de um encaixe entre os 30 e os 33 milhões de euros no total, juntando aqui imunizações, etc., juros e da situação. Então, poderá ser um encaixe financeiro muito importante para o Sporting Clube de Portugal, do qual devemos estar totalmente atentos. Devemos estar totalmente atentos. E também o Sporting poderá, assim, ser um reforço para os cofres do clube, para continuarmos nesta época que esperemos que seja dourada e que tudo melhore a nível de alvalado. Entretanto, queria deixar um recado que hoje há live no Inferno Sportingista. O link está aí embaixo para vocês nos comentários. Quem quiser passar por lá, um grande abraço. No Inferno Sportingista, a partir das 19h, vamos falar muito do Sporting Clube de Portugal, da atualidade leonina, da conferência de Rubén Amorim, do 5 a 0 ao Marítimo, que eu já vou dar um último destaque sobre esse 5 a 0, mas passem por lá e também inscrevam-se no canal por lá. O Vasco também faz um trabalho em prol do Sporting Clube de Portugal e, por isso, é sempre bom fortalecer a comunidade leonina. Deixar um último destaque sobre o Sporting 5 Marítimo 0. Muita coisa eu ouvi nas redes sociais por aí fora e só queria deixar esta situação que é sempre um bom alerta. A situação do Sporting ter jogado à porta fechada não é uma definição do clube. É sim uma imposição da proteção civil e não uma proteção do clube. Ou seja, é uma situação a qual o Sporting é alheio. Não foi, Frederico Varandas, nenhum elemento da direção leonina, deixar isto bem claro, que pediu o jogo à porta fechada, como se viu aí, repercutiu aí negativamente essa situação e queria só deixar esse destaque porque parece-me importante. Isso é que é uma situação alheia ao Sporting Clube de Portugal e que não foi o Sporting Clube de Portugal que preferiu jogar sem adeptos. O adiamento do jogo, só deixar também bastante claro, como na próxima segunda-feira havia já marcado um jogo com a próxima ronda da Taça da Liga, era muito difícil conseguir o adiamento do jogo, por isso é que o jogo ficou à porta fechada. Jogo esse, teremos então o Sporting a receber o Braga do dia 19, próxima segunda-feira, pelas 8h15, no Estádio José de Alvalade, um jogo único pelos quartos de final da Taça da Liga, onde queremos um Sporting vencedor. Eu queria deixar um último recado, se chegaste a esta parte do vídeo e ainda não deixaste o teu like, deixa o like no vídeo que ajuda a espalhar o conteúdo pelo Universo Leonino. Inscreve-se no canal, lives, conteúdo diário, tudo sobre o Sporting Clube de Portugal aqui. Quem quiser seguir também no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch TV, defender o Sporting em todas as plataformas. E vocês encontram por lá, a grupo do WhatsApp também, o link está na descrição. Viva o Sporting Clube de Portugal. Saudações leoninas então para todo esse universo. Até amanhã e viva o Sporting Clube de Portugal. Deixar um último recado que já estamos a marcar, então ao live com o Pedro Silveus, lateral direito do Sporting Clube de Portugal. E com o Marco Aurélio também, que estarão aqui a fazer o Sporting. Até ao fim de semana temos horário, dia e live lançada aqui no canal. Viva o Sporting Clube de Portugal. E até amanhã. E até amanhã. E aí E aí E aí Tchau, tchau.